E aí pessoal, tudo bem com vocês? Estou aqui hoje para mais uma deliciosa receitinha e dessa vez um picolé de cupuaçu, gente, cremoso e sem açúcar, super saudável. Se você já gostou dessas imagens do meu vídeo, já está gostando, não esquece do meu like para estar me ajudando aqui no engajamento do canal. E se ainda não for inscrito, vai ativando o sininho, se inscrevendo para você receber notificações de mais receitinhas deliciosas como esta. E agora vamos para os ingredientes. Pessoal, para nosso delicioso picolé de cupuaçu de hoje, utilizarei 320 gramas aproximadas de polpa de cupuaçu, uma xícara e meia de leite condensado fit, eu já tenho receitinha aqui no canal, também utilizaremos uma caixinha de creme de leite, esse aqui é o gourmet, mas pode ser do comum também, leite até dar o ponto, tá? Você vai colocando leite para ajudar a bater e um adoçante culinário da sua preferência, aproximadamente de 3 a 4 colheres de adoçante, tá? E de todos os ingredientes de hoje para estar preparando o picolé de cupuaçu, a estrela da vez é o cupuaçu. Pessoal, para iniciar a receita, eu já coloquei aqui no liquidificador o creme de leite gourmet, como ele é mais grossinho, então eu peguei a embalagem, não sei se dá para visualizar aqui, ó, a embalagem, e enchi de leite para ter a mesma quantidade, aproximadamente 200 ml, aí você vai testando, batendo aos poucos. Por enquanto, eu não vou estar colocando cupuaçu, vou colocar leite condensado, olha só a consistência desse leite condensado, pessoal, tá vendo? Parece um pudim, é um leite condensado fit, que a gente faz utilizando o adoçante culinário, e aí eu vou estar colocando esse leite condensado aqui, para permanecer com a consistência boa como essa, você deve deixar ele refrigerar de um dia para o outro, ou umas 8 horas, mais ou menos. Aí você coloca o leite condensado, o leite, e aí você vai colocando o cupuaçu. Como o meu está congelado, eu vou dar uma quebrada nele. Pessoal, eu fiz o descongelamento aqui, ó, no micro-ondas, ele está bem molinho, aí ele está em dois plásticos, vou tirar aqui o primeiro, aqui, ele picou com o formato, tá vendo? Do plástico que ele veio, a embalagem original do, da fabricante aqui, do distribuidor. E aí eu vou colocar aqui a polpa, e já vou bater. Aí depois a gente vai corrigir o açúcar, se você estiver usando um demerara, alguma coisa, ou o adoçante, por causa da acidez do cupuaçu, vai fazer isso depois que você bater. Primeiro vamos pulsar. Bom, pessoal, como eu falei para vocês, eu acrescentei um pouco do leite, né? São 200 ml, você pode acrescentar mais, caso tenha necessidade. Como o cupuaçu é um pouquinho ácido, eu vou acrescentar mais um pouquinho de adoçante culinário, umas 3 colheres, e vou continuar batendo. Vocês estão percebendo até agora que é muito simples essa receitinha de sorvete de cupuaçu. Se você já está gostando, vai dando um like no meu vídeo, tá bom? Pessoal, agora eu quero mostrar para vocês a consistência que está aqui, ó. Não sei se a câmera está mostrando. Aqui, ó. Ó, tá vendo? Super cremoso. O que que eu vou fazer? Eu vou estar acrescentando o restante do leite para auxiliar na montagem, tá vendo? Se tiver mais necessidade, você achar que deve, você pode colocar mais do que 200 ml de leite, tá bom, pessoal? Então, pessoal, como eu estava dizendo para vocês, eu já tenho um vídeo aqui de uma paleta deliciosa, uma paleta de maracujá deliciosa. Então, você vai colocar aqui, uma paleta mexicana. Você vai colocar, olha a consistência desse sorvete. Você vai colocar até essa marcação aqui, tá? Ah, mas por que que não enche até em cima? Porque pode acontecer de vazar. Então, a gente coloca até essa marcação. E depois, você coloca a tampinha, tá? E agora sim, depois que você colocou a tampinha, você vai montando um a um dos picolés. Eles devem ficar sob refrigeração, tá? No mínimo, umas oito horas. Se você fizer à noite, você só faz o descongelamento no outro dia. E caso você queira fazer paleta, aí você vai estar utilizando aquele outro suportezinho aqui, que tem uma abertura no meio, para você estar colocando o recheio, tá bom? Eu vou fazer mais uma vez, para mostrar para vocês como que é o processo aqui, tá? Então, o cupuaçu, como eu disse para vocês, ele é a nossa estrela da vez de hoje. Olha que cremosidade, tá vendo? Pessoal, como eu estava dizendo para vocês, o cupuaçu é a nossa estrela da vez de hoje. Então, eu vou mostrar aqui para vocês como fecha. Ele ajuda na função metabólica, ajuda também na perca de peso, fornece energia, é um alimento anti-inflamatório, um alimento maravilhoso. Agora, só deixar sob refrigeração, como eu disse para vocês, e mostro para vocês daqui mais um tempo, já, já, como que ficou essa deliciosa receitinha, super cremosa e super saudável. E se você já está gostando, como eu disse, não esquece do meu like, se ainda não é inscrito no canal, aproveita para se inscrever no canal e ativar o sininho para receber notificações de mais receitinhas deliciosas. E aí, pessoal, gostaram dessa receita de hoje? Se gostaram, não esquece de compartilhar com um amigo e também de me seguir no Instagram, lá eu sou Jussara Deoli. E eu volto aqui depois, semana que vem, com mais receitinhas deliciosas e saudáveis como essa. Até a próxima receita!